Muito bem, queridos alunos, estamos de volta aqui agora para a nossa aula do segundo ano. Eu sou o professor Nelson Bezerra e nós vamos ter a nossa aula número 54. Essa aula vai falar sobre termologia, falamos sobre calorimetria nessa aula, conceito de calor, processos de transmissão do calor, que são a condução, a convecção, a irradiação ou radiação do calor. Vamos começar então agora, primeiro, conhecendo qual é o conceito para o calor. Então, o calor é uma forma de energia. O calor é a energia térmica em trânsito, em movimento, de um corpo com maior temperatura para um corpo com menor temperatura. A gente vê aí na imagem o fluxo do calor indo para o corpo que está com 80 graus Celsius para o corpo que está com 30 graus Celsius. Lembre-se que essa transferência de energia, esse fluxo de calor, sempre vai acontecer do corpo mais quente para o corpo mais frio. E aí, as formas com que esse calor pode se transferir de um corpo para o outro é aquilo que nós chamamos de processos de transmissão do calor. Esses processos são três que nós vamos estudar agora, começando com o primeiro processo, que é o processo da condução. Então, na condução do calor, a energia, a energia térmica que está em movimento, que é o calor, ela propaga-se em virtude da agitação molecular. Esse processo é mais eficiente em materiais como os metais, os sólidos, tá, pessoal? E os metais, que são bons condutores de calor, eles conduzem o calor, né, através desse processo chamado de condução. Na imagem que a gente vai ver agora, a gente tem aí uma ideia de como acontece essa condução. Veja que nós temos aí uma barra metálica sendo aquecida de um lado, né, a chama de uma vela, e as moléculas que estão posicionadas nesta região, próximas aonde está a fonte de calor, elas começam a se agitar mais devido ao aumento de temperatura. E aí o calor, ele vai se propagando, né, se transferindo de molécula para molécula, até que o calor possa aquecer toda a barra. O calor vai sendo transferido molécula a molécula do material, é o que a gente chama de condução do calor. Tá certo, pessoal? Assim que acontece, então, esse processo de condução. Nesse processo, a gente tem uma grandeza chamada de fluxo de calor. Esse fluxo de calor, ele pode ser calculado através de uma expressão matemática, simbolizado aí pela letra grega Φ, e é definido como sendo a quantidade de calor, né, a quantidade de energia que atravessa um corpo em um determinado intervalo de tempo. Então, o fluxo de calor é a quantidade de calor que atravessa um corpo por unidade de tempo. Ele foi, essa equação aí, foi definida pelo físico e matemático Fourier, que determinou essa expressão através de experiências, né, de experimentos práticos, né, através da quantidade de calor que atravessa o corpo. Essa lei, a lei de Fourier, ela anuncia que a quantidade de calor que atravessa um corpo sólido, né, sob uma diferença de temperatura constante, é diretamente proporcional à área da seção transversal A, a diferença de temperatura Δθ entre as regiões separadas pela parede e ao tempo T de transmissão, né, o intervalo de tempo. E também é inversamente proporcional à extensão atravessada ou à espessura E da parede do material. Matematicamente, aí está essa expressão, onde Q é igual a uma constante, essa constante K, multiplicada pela área do material, multiplicada pela diferença de temperatura, também multiplicada pelo intervalo de tempo em que isso acontece, e tudo isso dividido, então, pela espessura do material. Assim, a gente pode calcular essa quantidade de calor que atravessa o material. Essa constante de proporcionalidade, que a gente chama de K, é uma característica do material que constitui o sólido, porque o sólido pode ser o ferro, pode ser a prata, pode ser o ouro, né, Então, o K é uma constante que é chamada de condutividade térmica do material. E ela é normalmente dada, usualmente dada, na unidade de caloria por segundo vezes centímetro vezes grau Celsius. Mas no Sistema Internacional de Unidades, a condutividade térmica K é expressa em watts por metro Kelvin vezes Kelvin. Então, aí a gente falou da nossa condução. E agora vamos continuar, então, aqui, falando dos processos de transmissão do calor, agora falando sobre a convecção do calor. Então, veja só, pessoal, a convecção é um outro tipo de processo de transmissão do calor, de transmissão de energia, que acontece nas massas fluídas, ou seja, acontece nos líquidos. Se a condução é um processo que acontece nos sólidos, a convecção é o processo de transferência de energia, de transferência de calor, que acontece nos líquidos. E os líquidos, então, se deslocam de uma região para outra, em virtude da diferença de densidade dos fluidos existentes nessa região. Então, veja, no esquema que a gente vai ver agora, a gente vai ver que esse movimento de massas líquidas, ele acontece pela seguinte razão. Veja que os fluidos que estão mais quentes, eles têm a tendência de ocupar a parte superior do ambiente. Os fluidos mais quentes, eles sobem, eles se dirigem para a parte de cima, enquanto os fluidos mais frios descem, ocupando a parte de baixo ali da região onde está acontecendo essa transferência de energia. Veja que a gente chama esse movimento dos fluidos de correntes de convecção. E eles acontecem aí, normalmente, uma das razões pelas quais a gente coloca o ar-condicionado na parte de cima, na parte superior do quarto, para que lá ele possa coletar o ar mais quente. E o ar mais frio que sai do ar-condicionado vai se depositar na parte mais baixa do quarto. Veja que quando a gente coloca uma panela para ser aquecida no fogão, a gente pode observar as correntes de convecção também. Observe aí na imagem que aqui está a fonte de calor e a fonte de calor aquece o líquido na parte mais baixa da panela, próxima ao seu fundo. Então, essas massas de água que estão quentes, elas sobem e a parte fria desce, onde vai ser aquecida e sobe novamente depois de aquecida e vai constantemente trocando de lugar até que todo o líquido esteja aquecido na panela. São as correntes de convecção. Isso acontece também nas brisas litorâneas. A relação que acontece dos ventos se dá a transferência de energia através da convecção entre massas de ar. A troca de massa de ar quente pela troca de massa de ar frio provoca os ventos aí no nosso planeta. Nós temos agora um vídeo muito interessante para assistir sobre essa situação aí das correntes de convecção que acontecem no nosso dia a dia e aqui na nossa região. Vamos assistir. A gente está aqui agora para participar da sua aula, não é mesmo? Falando sobre a questão da convecção, que é uma dinâmica que acontece no clima da nossa região amazônica. Nós vivemos numa área, pessoal, que é muito quente e que ao mesmo tempo chove bastante. Tudo isso por conta da influência do clima aqui na nossa região, a influência das massas de ar, esses grandes blocos de ar que estão circulando o tempo todo aqui na nossa região. Então, dependendo do ponto onde esteja qualquer lugar aí no planeta, ele vai ter uma característica climática específica. No caso aqui da nossa região, o fato de nós estarmos próximos da linha do Equador, o fato de nós recebermos muita energia solar e também a questão ali da formação das chuvas por conta da floresta amazônica. Tudo isso vai trazendo aquelas características da nossa região. Então, a questão do clima, a questão das massas de ar são muito importantes para essas características que a gente conhece bastante aqui da nossa região. Esse calor e também essa quantidade de chuvas gigantesca. E é aqui, direto da torre do Museu da Amazônia, o Musa, dentro da reserva Dolfo Duque, aqui em Manaus, que a gente vai continuar o nosso assunto sobre o clima aqui na Amazônia. A gente está verificando aqui essa vista gigantesca que mostra aí todas as características da floresta amazônica, essa floresta fechada, densa e muita coisa também está relacionada com a questão climática aqui da nossa região. A formação das chuvas, das nuvens estão diretamente relacionadas com o calor da nossa região. A gente vive num clima equatorial, como a gente já sabe. Então, o ar quente, que é muito comum aqui nessas áreas, acaba formando as chamadas chuvas convectivas. Esse ar quente que tem aqui, muito úmido, é a tendência dele subir em uma velocidade muito maior, formando essas nuvens aí que a gente está vendo e logo em seguida já desabando na superfície. Aqui na nossa região, pessoal, a quantidade de chuva é tão grande que é formada por conta da chamada evapotranspiração da floresta e acaba formando uma quantidade de nuvens gigantesca, formando, inclusive, chuvas que vão embora para outras regiões. São chamados rios voadores, muito conhecidos aí na nossa região. São as chuvas, a partir das massas de ar, que saem daqui da região e vão embora para outras regiões aí do Brasil, levando nuvens lá para o sudeste, levando chuvas para lá, para aquela região. E é com essa imagem que eu deixo vocês aí finalizando essa participação. Essa é a dinâmica climática da nossa região, diretamente aqui do Museu da Amazônia. É com você aí, professor. Boa aula! Muito bem, pessoal, muito bem. Agradeço aí a participação do professor Jefferson, um ótimo professor aqui do nosso Centro de Mídias, falando aí sobre essa questão das correntes de convecção na formação de chuvas, né? Mostrando que a física aí está realmente presente com você no seu cotidiano aí. E é importante que um dia você tiver tempo, né? Que ainda não visitou, visitar o nosso USA. Bem, pessoal, falamos sobre a condução, convecção e agora vamos seguir em frente, falando da radiação ou irradiação do calor. Nesse tipo de transferência do calor, os corpos, né? Eles, estando em qualquer temperatura, como você vai ver aí na imagem da pessoa se aquecendo numa fogueira, estando em qualquer temperatura, qualquer corpo irradia ondas eletromagnéticas ou radiação, né? É claro que, com a temperatura mais elevada, essas ondas eletromagnéticas são mais intensas, mas todo o corpo irradia uma certa energia. Então, pessoal, essa energia irradiada pelo corpo é também uma forma de transmissão do calor, que é chamada de irradiação térmica. As características, né, dessa radiação, elas dependem da temperatura que o corpo se encontra, verificando-se que quanto maior a temperatura, maior a frequência e aí maior também a quantidade de energia. É aquilo que eu falei, os corpos que estão a temperaturas mais elevadas, eles tendem a irradiar mais energia por irradiação do que aqueles que estão mais frios, né? Como nós estamos vendo aqui, por exemplo, que o Sol, ele irradia uma grande quantidade de energia para a Terra. O Sol é a única fonte de energia do nosso planeta. Então, essa energia vem em forma de irradiação térmica, que é o único dos processos de transmissão do calor que pode ser transmitido através do vácuo. A irradiação é o único processo que pode ser transmitido pelo vácuo e também, é claro, com a presença de meio material. Essa radiação solar, ela é causada, ela é emitida pelo Sol, né, proveniente de reações que ocorrem na superfície desse astro, dessa estrela. A radiação solar se propaga através de ondas eletromagnéticas que vão pelo vácuo. Muito bem, pessoal, chegamos aqui ao final da nossa aula aqui sobre os processos de transmissão do calor e agora nós vamos conhecer a nossa dinâmica local interativa. Muito bem, pessoal, temos aí duas questões para nós respondermos, né, a questão número 1, você vai ler com bastante atenção e vai marcar qual é a alternativa que você acha que é a correta para essa situação. Já na questão número 2, também a mesma dinâmica, você tem aí afirmações a respeito dos processos de propagação do calor, você lê e escolhe a correta e daqui a pouco a gente volta para a correção. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto